Bom dia Dá uma olhada na operação desses caras aqui No plantio de cana Olha isso A caçamba vem e enche aquele Aquela caçambona ali E vai colocando as Tontas de cana no acumbuco Olha isso E esse outro trator aqui Ajuda a puxar o outro ali Quando ele atora com o cabo Olha o tamanho dessa operação E aqui o outro aqui Lotado aqui pra Olha isso Olha o tamanho dessas máquinas Ele engata o cabo ali E ajuda a puxar Olha o biólico Abaixa Já engatou o cabo lá O rapaz está engatando o cabo ali atrás Olha Abaixou Aí começa o plantio de cana E aí começa o plantio de cana E aquele outro trator Ajuda a puxar Incrível, né? Fica vendo Olha lá Esticou Esticou o cabo E tem uma esteira ali Que ajuda a puxar O trator não atolar Olha Ela levanta Igrolicamente A caçamba Por gravidade Os tocos Caírem na esteira E já irem para os sucos Que é isso que você está vendo aqui Está vendo? Olha aí De plantado Desce a imensidão aqui Olha isso Não é pouca coisa não É muita coisa E lá vai eles Aquele trator ajuda a puxar Para ele não atolar Não ficar É pesado, né? Levanta a caçamba Tem todos os igraúlicos ali Levanta, baixa Para que esses tocos de cana Caiam na esteira E vão para o plantio Incrível, né? E vai e volta Vai e volta Vai e volta Aqui tem outras máquinas aqui, ó Mais para cima Aqui tem outro trator Que ajuda a puxar Porque a terra é muito fofa Embora ele tenha potência Ele afunda, né? Para não ficar atolado Vivendo e aprendendo A gente não imagina que seja assim E hoje é um feriado, hein? Esse pessoal está trabalhando aqui Não para É dia e noite Por isso que você Passa aqui Está Está terra cruda Que um tempo já está Em época de corte Não sei quanto tempo A cana demora para Crescer Mas não é tão demorado Seis meses Sete meses Oito meses depois Já estão cortando de novo Porque preparam a terra Coloca esses Os tocos Nesses sucos aqui, ó Olha isso Olha aí Olha lá Ela está voltando E vem colocando Esses cavacos De De cana Nos sucos E já vai plantando Naquela caçamba Tem uns toquinhos De cana Que vão servir de muda Cai na esteira Já vai colocando Nos sucos E já vai tampando Tem uma Uma ferramenta ali Que parece um prato Que já vai cobrindo, né Já vai abrindo o suco Para Na terra Para Para o cavaco Da cana plantar Que é a muda E daqui a um tempo Já tem o pé de cana aí Crescendo É incrível Essa operação Aqui Bacana de ver É muito eficiente É isso Rolê Rural Se inscreva Comente E assista E acione o sininho Prestigio o canal E aí